Jesus, eu pensei Nem desistir Nunca mais voltar aqui Esquecer o teu amor por mim Senhor, fui pro mundo e percebi Que sem o teu amor Não dá para viver assim Eu me enganei Me machuquei E a minha dor Só aumentou, Senhor Eu me enganei Me machuquei E a minha dor Só aumentou, Senhor Jesus, oh meu Senhor Escuta o meu coração E a voz do meu clamor Jesus, oh meu Senhor Escuta o meu coração E a voz do meu clamor Jesus Pois eu dou bem Aos braços teus Arrependido Lhe pedindo Pra ficar, Senhor Olhei pra cruz Então chorei E percebi O teu amor por mim Eu não quero mais Mas viverá Sim, Senhor Preciso deitar Em tuas mãos, Jesus Deitar em teu peito E sentir teu coração E sentir teu coração Atento junto ao ver E sair desta solidão Jesus Jesus O meu Senhor Jesus Escuta o meu coração E a voz do meu clamor Jesus Oh meu Senhor Escuta o meu coração Escuta o meu coração Escuta o meu coração E a voz do meu coração A voz do meu coração E a voz do meu coração E a voz do meu coração Obrigado.